Take me by the hand, take me by the hand Geração de volta e hoje cheio de jovens cientistas aqui com a gente. Alunos que cursam ensino médio no Cefete e trouxeram estes robôs que eles desenvolveram nas aulas de computação da escola. E o que a gente acabou de ver foi uma luta de sumô aqui. Conta pra gente. Então, o sumô é uma das categorias de competição de robótica que a gente tem. Nele a gente coloca dois robôs. O objetivo é um robô empurrar o outro pra fora da arena. E assim, foi um dos primeiros projetos que a gente começou a desenvolver dentro do Cefete. E me conta uma coisa. Essa aula extra classe, vocês ficam quantas horas lá desenvolvendo isso? Olha, depende muito da época. Quando nós estamos próximos de época de competição, tem dia da gente chegar 5 horas da manhã, sair em torno de meia-noite, 10h30 e participar, ficar o dia inteiro no colégio. E após que fica ainda apaixonado, faz isso apaixonado, né? É um hobby, né? Então, se você não tiver paixão pra desenvolver, você não consegue mexer muito. Você precisa gostar pra conseguir dar certo. Tá, jóia. Então, agora vamos mostrar como que é o cubo? Esse é o robô que resolve o cubo mágico. Ele ainda tá em desenvolvimento. A gente tá melhorando ele, a estrutura dele, pra errar o mínimo possível. E, basicamente, a gente montou e a gente cria um software e pega uma sequência de movimentos que poderia resolver o cubo e põe o robô pra fazer. Então, ele ainda tá em fase de desenvolvimento. Ele faz parte de um outro projeto extra classe também, que é o Enxurrada de Bits, que a gente visa justamente fazer esse contato da população que, como eles mesmos citaram, não conhece a tecnologia. Eu vou chamar aqui o professor dessa meninada, o professor Sandro. Chega aqui, professor. Explica pra gente. Pode chegar, professor. Pode vir. E conta aqui. Tem muito menino interessado em participar dessas aulas extra classe, professor? Sim, nós temos um grupo muito grande, em torno de 100 alunos, 50 da parte robótica, 50 da parte de programação, que trabalham nesses projetos. E, além da questão das competições, a gente atua também no projeto de fato de bits, ensinando robótica e programação pra comunidade. Olha que bacana. E o robô tá que tá, hein, gente? E ali ele tá resolvendo ali... Vai explicando pra gente aí. É. A gente passa pra ele uma sequência de movimentos que ele precisa fazer com o cubo pra ele resolver. E aí a gente passa pro robô e o robô efetua essa sequência de movimentos. Agora, professor, você percebe que, às vezes, os meninos ficam muito mais interessados nessa extra classe de mexer com isso, até do que a própria aula do dia a dia? Sim, com certeza. Inclusive, o desenvolvimento deles nesses projetos ajuda bastante no desenvolvimento das outras disciplinas. Questão de matemática, física, porque tudo está envolvido com a parte da programação em robótica. Vocês que participam desses projetos, o que vocês acham? Por que vocês foram atraídos pra eles? A gente se sente atraído por participar desse projeto, por ter a oportunidade de estar desenvolvendo fora da sala mesmo e poder integrar isso com o que a gente aprende mesmo. Que a programação é ensinada, mas a parte da mecânica que integra a robótica não é ensinada dentro de sala. Aí a gente tem a oportunidade de integrar essas duas coisas. Agora, pois é, professor, depois disso na prática, o que os meninos levam pro dia a dia, ou pro futuro, ou pra uma profissão, ou até pras disciplinas de sala de aula? Bom, eles conseguem desenvolver muito da questão da lógica, aprendem bastante, como o Gabriel disse, algo extra, o que eles viram em sala, como a parte da mecânica pra construção dos robôs. Eles têm que pesquisar bastante pra poder fazer isso, como o robô do Cubo Mágico. A gente tá procurando novos algoritmos, integração com softwares, e algo que extrapola o que eles estão vendo nas disciplinas. Pois é, Braulio, Mariana, esse tipo de atividade que os meninos fazem, né, fora ali do horário, se isso houvesse mais oportunidade nas escolas, né, públicas, privadas, seria fundamental? Fundamental, sabe, Natália? Porque o que a gente tem visto também é que esses projetos, eles ajudam também a gente a derrubar outros paradigmas também dentro da escola. A gente tem essa cultura de que, às vezes, os saberes, os conhecimentos se dão apenas ali naquele momento da sala de aula, né, naquele momento que você tá com o livro didático, na hora que você tá fazendo uma prova, na hora que você tá ali, naquele momento específico da escola. Mas a gente tem visto com esses projetos, e o Sandro tá aqui pra mostrar isso, que existe um outro conhecimento que é muito vívido, que é ativo, que é produzido também fora ali do espaço da sala de aula e que os alunos adoram, né, os meninos falam com muita empolgação. Então, penso que é fundamental esse tipo de prática também pra um pouco quebrar alguns mitos também em relação ao próprio ensino, em relação à própria construção do conhecimento. O legal é realmente colocar o conhecimento em prática e ter uma experiência a mais. Então, em projetos de iniciação científica, nos grupos de robótica e de computação, a gente aprende muito mais e acrescenta o que vê em sala. Eu me envolvi com os projetos, principalmente pra ter uma oportunidade, pra conseguir aplicar o conhecimento, ver resultado, principalmente porque eles se viram pra me ensinar a conseguir desenvolver e lidar com os meus problemas por conta própria. Me ensinaram a aprender, a pesquisar e a obter resultados, colocar metas pessoais e conseguir resolver os problemas que eu encontro. E isso, pra mim, foi a principal coisa que aconteceu dentro dos projetos que eu me envolvi no Cefete. Existem os projetos, mas não é todo mundo que sabe que eles existem. Então, assim, aproveitar a oportunidade pra você ter algo... A gente até enche a boca pra falar quando você fala assim, eu fiz, você não teve só em aula, eu aprendi. Você fala, eu pus em prática, eu apliquei, eu desenvolvi tal projeto, eu participei de tal competição. Então, assim, é muito recompensador a gente ter essa oportunidade e a gente tem que agarrar ela, a gente tem que aproveitar. A gente não aprende robótica, então eu focava muito em programação, só que quem acabou aprendendo foi eu, porque eu acabei me envolvendo com robótica, acabei gostando e, igual todo mundo aqui falou, coloquei em prática e acabei gostando bastante. Você fica orgulhoso, né, professor? Bastante, principalmente porque aqui nós temos vários alunos que participaram de competições, são medalhistas, aquela turma dos quatro ali, a Isabela também, em competições de programação e robótica. E a gente tá começando a ingressar agora também em competições de cubo mágico. Ah, que legal, muito bem, professor. Sucesso com esses novos concursos e prêmios. Muito obrigada, se eu pode voltar lá, que agora a gente tá chegando na etapa final do programa. E, Mariana, Braulio, pra quem tem vontade, né, o que o jovem hoje, onde ele pode procurar, o que ele pode fazer? Eu acho que só um comentário, fechando tudo aquilo que os meninos falaram. Esse brilho no olhar, né, essa oportunidade que eles têm, isso é muito importante. O que eu acho que o que tem que acontecer é tirar isso dos muros das grandes instituições. Então, o Cefete oferece todas essas oportunidades. A UFMG, a UENG, então tem a Iniciação Científica, uma série de outros projetos. Então, trazer isso, um pouco do projeto Sofia, né, você trazer isso além muro. Então, você pegar esses estudantes que têm vontade de ensinar, que têm vontade de compartilhar e levar isso pra fora dos muros das instituições. Pra esses alunos que estão vendo aqui essa empolgação dos meninos, é super importante também, já que a gente tá falando de tecnologia de ciência, utilizar a tecnologia da ciência um pouco pra quebrar essa elitização, né, pra que a gente possa desconsiderar que a ciência e a tecnologia seja algo de poucos. Então, usar a própria tecnologia a nosso favor. Então, eu convido as pessoas a pesquisarem, pesquisarem na internet, assim, a FAPEMIG, ela é uma instituição de fomento à pesquisa aqui em Minas Gerais. Volta e Meia, ela tem uma série de atividades que são promovidas de forma coletiva, na Praça da Liberdade, na própria UFMG, no próprio Cefete. Faça um convite, nós estamos num mês, que é um mês especial pra quem gosta muito de ciência e tecnologia. Nós vamos ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece no final do mês de outubro. Então, várias escolas, o próprio Cefete-MG e a UFMG fazem um conjunto de atividades abrindo suas portas pras comunidades. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer demais Braulio, Mariana, todos os alunos aqui, o professor que esteve aqui com a gente também, a você de casa por nos ter acompanhado e você também pode seguir o Geração pelo Portal da Assembleia, pelo Instagram e pelo Twitter. Muito obrigada, tchau, até o próximo programa. Inovar não é só uma nova tecnologia, mas uma inovação social, às vezes, ela é importante e pode resolver todo um problema que uma comunidade está enfrentando naquele momento. O erro é importante porque eu acho que você aprende mais com o erro do que acertando. Você vai querer procurar mais, investigar mais e você vai abrir muito mais portas do que chegando no que você acha que você chegaria. Algumas escolas e etc. vêm com uma ideia de que os jovens de hoje são vagabundos demais, ninguém quer estudar, todo mundo só pensa em brincar. E, cara, a única coisa que o jovem quer é uma chance para ele aprender coisa prática, coisa que ele gosta, resolver os problemas do mundo. Tchau, tchau, tchau.